Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você quer um motivo para investir mais pesado ainda em Bitcoin, sim, fica aqui no canal que eu vou trazer informações para vocês. ETF de Bitcoin. Registram, então, a maior sequência de investimentos desde fevereiro após a pisada no freio aí do GBTC parando de vender. Luciano Rocha traz informações para a gente aqui no Crivo Tão Fácil, onde o mercado de NFTs de Bitcoin dos Estados Unidos registrou, então, uma longa sequência de entradas, o que impulsionou o preço, fazendo ele dar aquela levidinha subida e está agora namorando, flertando com o topo. De acordo com o Taz do Farsize Investor, os ETFs estão há 13 dias com fluxo positivo e sem ter instante, tem que manter mais consistência, ou seja, recebendo mais compras do que vendas. Hoje, na data de 1º de junho, lá seguindo o Twitter, o Ash Crypto acabou de postar um track de uma carteira que tirou 16 mil bitcoins, acho que é avaliado em 1 bilhão de dólares da Binance, pessoal. Uma saída enorme com uma queda ligeira que teve. As baleias estão capitulando. Parece que esse preço de R$60, perto de R$70 vai ser um piso sólido caso ela venha a romper. Esse fluxo começou, então, na data de 3 de maio e considera os dias úteis de mercado. A entrada de fundos é a maior entrada desde fevereiro e indica a confiança dos investidores no potencial do BTC, indicando que o rompimento está próximo do topo, pessoal. Mesmo com dificuldade de que o da criptomoeda em renovar sua máxima e rompeu R$70,73, os investidores ainda seguem otimistas com o novo rally de alta. A grande questão é que estamos tendo um hype aí de memecoins, dog, todo mundo falando delas. Memecoins subindo. Se não fosse o ETF, pessoal, confesso a vocês que eu acreditaria que nós estávamos perto do topo, onde a loucura começa a nascer. Mas, na contrapartida, estamos vendo os ETFs ganhando muito valor, o que faz acreditar que nós estamos no pleno começo do movimento. A minha grande questão é se for, se estivermos no primeiro movimento de alta, perto do rompimento, eu acredito que o Bitcoin pode fazer do preço que está de 5 até 6 vezes, pessoal. Mas, ao Maurício, tem que entrar muito dinheiro, pessoal. As baleias estão movimentando. A curva de emprestão de dinheiro parece que está querendo voltar. Dados econômicos dos Estados Unidos começam a vir em linha. O mercado precifica antes. Em 11 de janeiro, quando os primeiros ETFs chegaram ao mercado, eles tiveram uma saída superior a 52 milhões com as vendas do GBTC puxando esse barco. Por isso que muitos acreditam que o ETF do Ethereum pode ser freio à mesma coisa e ter uma procura ainda 20% menor do que a do BTC. Dos 10 ETFs aprovados, 9 registraram entradas substanciais ou nenhuma entrada nos primeiros 10 dias de negociação. Mas as saídas do GBTC foram bem maiores, o que trouxe uma impressão de que os ETFs não tiveram sucesso à medida que a Grayscale seguiu comprando e o passou o carro na Grayscale. No entanto, pessoal, a maré mudou no final de janeiro, quando as entradas de 9 ETFs ofuscaram as saídas do GBTC. Essa tendência estendeu-se até meados de fevereiro, quando os fundos registraram uma sequência positiva de incríveis 17 dias de alta, impulsionando o mercado. Mesmo com o fim das sequências positivas, os ETFs continuaram registrando mais entradas, quando o BTC atingiu a máxima de 73 mil. E nós não tínhamos ainda o movimento forte de Hong Kong, do Reino Unido começando a transacionar a BTC. A grande questão, pessoal, que no momento que nós estamos, a última coisa que eu penso é o que entrar em pânico, vender ou ajustar as suas posições. É importante você ter esse sentimento para poder se ajustar. Eu vejo muitas pessoas no grupo, não no grupo do canal, mas no grupo do canal lá e se discutem. Eles conversam, eles trocam ideias sobre o que está acontecendo. Isso é muito importante ter divergência sobre o assunto para levantar a sua tese de investimento. Porque se você está num grupo que todo mundo está falando DOCTUD é mula, alu, 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 algo está errado. É preciso ter alguém para colocar o pessoal com o pé no chão, mesmo que seja uma pessoa que esteja assistindo. Para a gente continuar aqui, em abril, os ETFs registraram mais dias de saída do que de entrada, o que contribuiu para essa queda do preço do BTC. Então, podemos usar os ETFs, dias de lucro, como um termômetro para nos indicar quais são os possíveis movimentos. Logo em maio, tivemos uma recuperação. No primeiro dia de maio, todos os ETFs da BIDA e do Bitcoin dos Estados Unidos testemunharam saídas coletivas superiores a 563 milhões de dólares. Mas os investidores voltaram a comprar e fizeram uma nova sequência de entradas. Além disso, o preço do BTC opera com uma alta de 12%, algo bem relativo. Na quinta, o ETF da ARC, o ARC-B, registrou então saídas de cerca de 100 milhões, saídas expressivas, mas as entradas para outros fundos ultrapassaram esse valor, rendendo 48,8 milhões até o GTBTC teve. Rendimento positivo e quando eu trouxe para vocês. Até agora, não foi um bom mês. Estamos fechando, fechamos o mês. Começamos o mês de junho e precisamos entender que junho, normalmente, se vier um movimento de alta, julho pode estar trazendo uma reversão. Com base em que, Maurício? No símbolo do mercado eu vou trazer para vocês um quadro que mostra todos os meses positivos e negativos do BTC. Vamos estabelecer uma relatação. Até esse vídeo sair, convido a você para assistir esse vídeo e essa playlist que está por aqui no canal. Vale a pena, galera? Peço a você, se não for inscrito, deixa aquele like e compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas, beleza? Tamo junto, nos vemos mais tarde com o vídeo no canal.